Olha, você já deve ter notado um brilho diferente nas ruas de Goiânia. Alguns bairros ganharam uma nova iluminação, a iluminação de LED a Francis. Isso, Manuela. A Prefeitura pretende substituir mais de 166 mil pontos de iluminação, viu? A intenção é modernizar essa iluminação e gerar economia de 40%. De acordo com a CEINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, o projeto faz parte do programa Goiânia Adiante. Nós vamos ouvir a sonora do prefeito Rogério Cruz, que falou sobre esse assunto. A economia com a iluminação LED é muito grande. Nós observamos isso até dentro de casa. Quando você coloca toda a iluminação LED na sua casa, a conta de energia vem bem baixa. A economicidade é bem maior do que você pensava. Então, hoje, a iluminação LED em toda a região de Goiânia, com certeza, traz uma economicidade muito grande. E a cidade ganha com isso, porque é mais segurança. As pessoas, hoje, nós temos uma questão que a iluminação com a lâmpada mercúrio, a lâmpada amarela, não dá muita claridade, visibilidade. E a sustentabilidade com a iluminação LED é muito maior e melhor com a visibilidade para toda a cidade de Goiânia. Para chegar ao total de 166 mil pontos, a prefeitura deve fazer 1.343 substituições por dia, viu, Manuela? Em todo esse serviço de troca da iluminação, é estimado o investimento no valor de 680 milhões de reais. Manu, o principal é que essa iluminação alcance, né, chegue também aos bairros, principalmente aos bairros mais afastados, né, aos bairros da periferia, que precisam muito dessa iluminação. Para a população que sai cedo de casa e chega à noite, precisa ter essa iluminação de qualidade, porque a iluminação de qualidade combina com segurança pública, não é isso? É isso mesmo, Francis. Obrigada pelas informações. A gente percebe realmente, né, que o LED economiza, né, e acaba gerando ali um tom diferente. Dependendo, tem a luz de LED branca e tem a luz de LED amarela. Então dá para fazer a escolha de um dos dois, mas acima de tudo é essa economia muito maior, né, e essa segurança também, e aí vai ser espalhado por toda a cidade.